Música O Casa Companhia está fazendo um passeio pela Casa Cor Balneário Toru que este ano está instalada num edifício residencial na beira do rio Camboriú. Este espaço é o Pier Seventin dos arquitetos Indiara e Bruno Barbieri. É um espaço que comporta essa área interna e também uma área externa com paisagismo. Música O Pier Seventin tem uma pegada náutica, como o nome já disse. Seventin faz anusão a 2017, o ano da primeira Casa Cor em Balneário Camboriú. O partido de projeto foi o nivelamento do deck, a gente subiu ele a um metro e trinta para que ele mantenha a acessibilidade com a nossa área interna, que é o bar onde nós estamos e os demais ambientes que são servidos por esse espaço de quase 500 metros quadrados. Música Todos os atrativos nessa área externa, ofurô, oficina... Perfeito. A gente entende que um Pier, como você vê em Europa, Estados Unidos, ele acaba sendo um atrativo que excede o passeio náutico. É um espaço de contemplação, de lazer, onde você vai para encontrar amigos, familiares após esse passeio. Vocês trouxeram aí também um design nacional, assinado por Marcelo Rosenbaum? Exato. Está presente na concha e na poltrona de corda que nós temos na parte externa. E também trouxemos algum mobiliário assinado de madeira, seja do Carlos Mota, né? A poltrona Maria Gias, que foi premiado no prêmio Casa Volga no passado. Paulo Alves, com as banquetas Atibaia de Dóraga. Música Cenário inspirador aqui na beira do rio Camboriú, Bruno? Exato. A gente trabalhou um paisagismo, com o nivelamento do deck, a gente pôde trabalhar com todo o paisagismo embutido. Então, trabalhamos com plantas de grandes portas. O jabuticabeiras, onde o toão está 1,30m abaixo, né? E oliveiras centenárias. Para quem pensa em trazer uma oliveira já adulta para casa, é um investimento alto? É um investimento considerável, sim. Mas que, com certeza, ele traz vários benefícios visuais, né? Música Falando da área externa, vocês assumiram também a área interna nesse pierre? Exato. O pierre tem 415m² e tem mais uma área interna que a gente transformou em bar. Originalmente era a garagem do edifício, né? E nesse bar ele tem pegada mais industrial. Tanto que a gente trabalhou com concreto aparente. Na parte de iluminação, a gente trabalhou com conduíte galvanizado bruto, com as barras inteiras, só com os esportes soldados, para a gente ter essa iluminação bem pontuada. E quebrou um pouco desse brutalismo do concreto, com materiais de cor como o veludo verde, como o painel usinado rosa, como a gente tem atrás da gente, e com o marone verde alto. Música Fizer materiais bem brutos, materiais industriais, como você falou, e alguns materiais mais nobres nesse contraponto. É um high-low, Bruno? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. É uma tendência que a gente já vem acompanhando há alguns anos, e que o nosso escritório começou a utilizar em mostras agora. Música Quer dizer, você gasta um pouquinho mais ali, economiza aqui para poder ter uma boa poltrona de design. Vocês trouxeram Sérgio Rodrigues aqui também. A Shiboa é o nosso xodó, na verdade, e ela está harmonizando e conseguindo quebrar essa brutalidade do concreto. Além da Sérgio Rodrigues, a gente está trabalhando com as mesas de centro Arena, do Marcelo Ligieri, a mesa lateral Join, do Fabrício Honk, e com as mesas laterais pivô do Ronald Sasson. Música 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 Música